Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 29 de junho. Empresas de transporte coletivo da região metropolitana operam com redução de horários devido à greve dos trabalhadores. Impasse sem solução. Conselho e Prefeitura não chegam a acordo sobre normas que regulamentam feiras ecológicas da capital. Uma análise dos impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia na economia do Rio Grande do Sul. Dia de formatura para jovens da capital que participaram de curso de capacitação em tecnologia. E a exposição no Teatro São Pedro em homenagem aos 100 anos de nascimento de Dona Eva Sofer. Terminou sem acordo a reunião de mediação realizada esta tarde no Tribunal Regional do Trabalho entre empregados e empresas de transporte coletivo da região metropolitana. O serviço amanheceu operando parcialmente nesta quinta-feira devido a uma greve aprovada em Assembleia dos Trabalhadores no último dia 20. A paralisação tem impacto nos ônibus intermunicipais de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Glorinha, Gravataí, Nova Santa Rita e Viamão. Mesmo com a greve, as paradas de ônibus não estavam lotadas. Conforme foi acordado na Justiça, das cinco e meia até as nove horas da manhã e das quatro e meia da tarde às sete da noite, 50% dos veículos deveriam circular. Nos demais horários, 30%. Para Silvia, que trabalha em um shopping, a ida não foi complicada. Mas a volta do trabalho de Porto Alegre para Viamão está planejada. Voltar de Uber, o que aí já aumenta o nosso gasto. Mas é a melhor saída, assim. Dividir um Uber, porque esperar por ônibus já é demorado, né? A gente já tem problema de horário e dificulta. De acordo com o Sindimetropolitano, sindicato da categoria, a opção pela greve é consequência da falta de acordo sobre reposição salarial. A proposta que veio da classe empresarial foi de 6% de aumento, que é o que a gente está almejando. Só que, porém, a proposta deles seria que 3% em setembro e os outros 3% somente quando o governo desce o subsídio da tarifa que não teve aumento em 2022 e agora em junho de 2023. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado diz que vem negociando com o Sindimetropolitano na tentativa de atender a categoria. Afirma também que buscou o Estado, representado pela Metroplan e pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, para alertar sobre a defasagem de aproximadamente 34% na tarifa. Destaca ainda que o sistema enfrenta prejuízos pela queda no número de passageiros e que não houve o pagamento dos valores do programa emergencial criado por lei para amenizar a situação. Pois é, em nota, a Metroplan informou que o Estado repassou, nos últimos dois anos, mais de R$ 120 milhões para as empresas do sistema de transporte coletivo metropolitano. Outros R$ 42 milhões, já autorizados, ainda não foram repassados em função de uma ação judicial que contesta o benefício. A Metroplan também ressalta que o governo vem fazendo todo o esforço para superar o impasse entre os trabalhadores e as empresas, com o objetivo de restabelecer o transporte o mais breve possível. E a polêmica da regulamentação das feiras ecológicas de Porto Alegre ainda está longe de terminar. O Conselho das Feiras e a Prefeitura não conseguem chegar a um acordo sobre a resolução que regula o setor na capital. O Conselho das Feiras Ecológicas de Porto Alegre representa produtores, processadores e consumidores das sete existentes na capital, além de entidades. Eles argumentam que a representação está sendo desconsiderada pela Prefeitura. A nova resolução do Executivo foi publicada no início do mês, um dia após a entrega das contribuições desse coletivo para a lei que vai regulamentar as feiras de alimentos sem agrotóxico, presente há mais de 30 anos na cidade. Nós entregamos todo o acúmulo que a gente fez de discussão, nós ainda dê feira, nos seminários, nas reuniões ampliadas do Conselho. O Conselho é a nossa representação maior. Ter diferenças, ser adversários ou adversárias em alguma proposta, em alguma opinião, é tranquilo. Agora, não pode ser da democracia quando, no dia seguinte, tu edita uma resolução, quando tu diz que vai discutir, inclusive, que tu queria, foi postado pelo próprio secretário, que até o final do mês de junho nós conversaríamos num seminário. Então, a gente quer chamar a atenção para essas questões. O secretário explica que a resolução já tinha sido encaminhada antes da reunião para a publicação no Diário Oficial. Cássio Trojildo garante que não há prejuízo na discussão da lei que ainda será encaminhada à Câmara de Vereadores. E a resolução teria sido atualizada. Nós fizemos uma adequação de nomenclatura e também já atualizamos a questão do chamamento público para a recomposição das feiras. E também, se a gente tiver uma nova feira, já com chamamento público, com o regramento que a gente já tem apresentado na minuta da lei, que será o processo mais definitivo. Qual seja? Que teremos no chamamento público prioridade para os produtores de Porto Alegre, depois para a região imediatamente próxima, que é a região metropolitana, e depois para as demais regiões. A questão da legislação, o conselho me apresentou algumas considerações do acúmulo que eles tinham até aquele momento, mas deixaram muito bem claro que não era definitivo e que precisavam de mais prazo, no mínimo, até setembro, para apresentar as contribuições definitivas. Então, nós estamos também conversando com produtores, com as feiras. Eu não sei lá que iria também nas feiras, porque eu quero também fazer a audição direta dos produtores e também dos consumidores. Alguns temas polêmicos ainda estão no debate para o projeto de lei definitivo, como o modelo de gerenciamento das feiras. Antes, qualquer discussão que nós tínhamos interna, nós tratávamos a gestão interna da unidade de feira. Não era nem necessariamente com o conselho. Se discutia ali, se resolvia as questões. E aí sim, as questões maiores, com o conselho de feiras. Hoje, tu vê que praticamente todas as questões têm que se reportar em SMIGOV. Tem a discussão, inclusive, da sucessão familiar. Qual é a visão que tem de sucessão familiar? Nós temos uma visão que, quanto mais a gente contemplar essa discussão, menor êxodo rural, mais a gente pode fixar a mulher e o homem no campo. Outra coisa, essa coisa muito forte, tem que ser o pessoal de Porto Alegre que está nas feiras. Como se as pessoas das outras regiões do Estado, que colaboraram desde o princípio para que as feiras ecológicas existissem, desde 89, perdesse o valor no que trazem, no que são e no que fazem da sua história. Tem o produtor que não quer se associar e ele quer ter o direito de participar do certame, do chamamento, enquanto pessoa física. Isso nós estamos garantindo na resolução, na alteração da resolução, e está na nossa proposta de minuta de lei. O chamamento público é cláusula pétrea. Terá que haver sempre chamamento público. A autogestão, sim, acontecerá a autogestão, dentro dos limites da legalidade, respeitadas as atribuições de cada um dos componentes. A sucessão, inclusive, esse capítulo a gente ampliou bastante, está bem construído na questão da minuta, porque existe a sucessão aquela por óbito, existe a sucessão por aposentadoria, que a gente também está regrando, que daí é uma pequena diferenciação. Então, isso nos parece que também está bastante superado na nossa proposta de minuta. E agora a gente fala de um conflito que parece interminável. A guerra da Rússia com a Ucrânia afeta todo o mundo com consequências para a economia e também deixando o receio da ameaça nuclear. No último final de semana, um grupo de mercenários que ameaçou desobedecer o governo russo acendeu mais um alerta para o descontrole dessas forças militares que já lutam há um ano e meio pelo território da Crimeia. A gente vai seguir falando dessa disputa e os possíveis desdobramentos com o professor do Departamento de Ciência Política da URGS, o Fabiano Pelin Mialnichuk, que está conosco aqui no estúdio. Professor, a gente viu uma situação de aparente instabilidade, muita gente indicando que seria uma perda de força do governo russo, mas em se tratando de Vladimir Putin também pode ser outra coisa? Como é que o senhor avalia esse momento? Bem-vindo aqui ao Redação TV. Boa noite, Fernanda. Prazer falar com você e com os seus espectadores. É uma situação atípica em se tratando do Estado russo, que é um Estado que é associado sempre a um poder muito forte do Putin, que já governa há mais de 20 anos. O que ocorre é que hoje em dia é muito comum, por isso que nos causa estranheza, que nós não estamos habituados, é muito comum que companhias privadas militares exerçam funções em cenários de guerra. Nos Estados Unidos tinha uma companhia famosa que teve envolvimento na invasão do Iraque, que é a Blackwater Company, e na Rússia tem esse grupo Wagner, uma companhia militar chamada Wagner, de um líder, um oligarca russo, Prigojin, e uma pessoa bastante influente, que tem muitos soldados e que lutam a serviço do Estado russo, mas com uma companhia privada. E que chamou a atenção também pela questão do neonazismo também, né, professor? Isso. Wagner seria uma homenagem ao compositor alemão, né, Wagner, que era o compositor predileto do Hitler, e tem grupos... É uma companhia que faz uma espécie de recrutamento de soldados no mundo todo, e geralmente quem está disposto a lutar numa guerra tem ideologias extremistas. Então, o grupo Wagner, o que ocorre é que há muito tempo que o líder dessa companhia tem sido entendido com o ministro da Defesa da Rússia, que é o Sergei Shoigu, que é uma figura de confiança do presidente Vladimir Putin. Então, há um tempo atrás, o Ministério da Defesa decretou que o grupo Wagner teria que deixar de atuar enquanto grupo privado, e os militares do Wagner deveriam fazer contratos com o governo russo. E aí foi o estopim para a crise, porque ele não aceitou isso, que iria acabar com o negócio lucrativo de vender soldados para fazer a guerra. Uma espécie de terceirização dessa força, né? Exatamente. Hoje em dia é terceirizado, eles ganham muito dinheiro do governo, e pagam salários altíssimos, em torno de 20 mil euros para um combatente entrar em combate. E o que o Estado da Rússia e os Estados que contratam, como nos Estados Unidos também ganham com isso, é que eles não vão ter problemas de pensão, posteriormente uma série de direitos que quem está engajado nas forças tradicionais tem, e esses soldados não têm. É um salário alto, mas o risco é muito elevado. E diante de uma situação como essa, a gente pode esperar um recuo das forças russas? Ao mesmo tempo a gente viu a agência russa noticiando que agora tudo permanece melhor, que o conflito já foi normalizado, o conflito interno. O que ocorre é que a Rússia está numa posição, nesse momento de guerra, muito cômoda. Porque os russos, no começo do conflito, eles avançaram, se expuseram mais para as tropas ucranianas, com a ajuda do Ocidente, e depois eles recuaram e criaram fortificações. Faz em torno de cinco ou seis meses que os russos estão construindo fortificações, são linhas bem fortes para impedir o avanço dos ucranianos, com construção de concreto que evitam que tanques avancem, trincheiras, tudo isso. E são três linhas, geralmente, que os russos utilizam, com 30 quilômetros de distância entre a primeira e a última. Então, os russos agora estão aguardando os ucranianos, que começaram uma contra-ofensiva há uma semana e um pouquinho mais. E essa contra-ofensiva tem sido muito custosa em termos de vida para os ucranianos. Então, assim, isso que aconteceu no centro da Rússia não afeta especificamente o cenário de batalha, mas é obviamente que deixa uma incerteza quanto à maneira como o Putin vai reorganizar a relação dele com os militares. Porque, bem ou mal, era um grupo privado tentando tirar o ministro da defesa. Sim. Ao mesmo tempo, se especula que o apoio europeu que o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, tinha, esse apoio começa um pouco a perder força, que isso dificultaria aquele apoio inicial que a Ucrânia recebia. A gente sabe que essa guerra tem trazido muitos efeitos para todo mundo, para a nossa economia. Tem alguma previsão de que ela possa chegar ao fim? Como é que essa situação fica com relação também aos outros países que vão se posicionando como o Brasil? Infelizmente, Fernanda, o cenário atual da guerra é um cenário de guerra de atrito. Então, tem trincheiras, a situação está estática. E nesse tipo de guerra, a tendência é que a guerra se prolongue e que o lado mais fraco perca. Nesse caso específico do que a gente está vendo, é uma situação de um conflito bem localizado em linhas de contato, que não tem tido ganhos significativos para nenhum dos lados. E é muito difícil, a não ser que haja uma mudança política, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, que essa guerra tenha um fim logo. Sobre o apoio aos Zelensky, de fato, a contra-ofensiva ucraniana começou, porque o Ocidente está cobrando da Ucrânia algum tipo de vitória que possa permitir uma negociação favorável à Ucrânia no futuro. E agora, em julho, vai haver um encontro de cúpula da OTAN, onde vai ser discutida, inclusive, a situação da Ucrânia. E se a Ucrânia pode ou não entrar na OTAN nesse cenário. E é por conta disso que a contra-ofensiva iniciou. E é por conta disso que a gente está vendo até muitas perdas do lado ucraniano. Sim, e só para fechar, dá para a gente dizer o lado mais fraco, possivelmente seja o ucraniano, já que o senhor citou. É uma situação delicada, porque a Ucrânia não revela os seus dados em termos de perda de soldados. Os russos revelam, mas a tendência dos governos é de sempre subestimar aquilo que eles estão perdendo e superestimar aquilo que eles estão tirando do outro lado. Então é bastante complicado. Mas o fato real é que a Ucrânia, quando começou a guerra, tinha 45 milhões de pessoas. Hoje está com em torno de 30 milhões de pessoas. É um país que se depopulou bastante, porque as pessoas fugiram da guerra ou foram incorporadas pelo lado russo. E de que a Rússia tem 150 milhões de pessoas e é uma potência nuclear. E que é uma espécie de ultimato que os russos podem utilizar caso aconteça de eles se enfraquecerem. Então é muito delicado isso. A única alternativa para esse conflito é a negociação, que tem pouco espaço para isso por conta dos antagonismos. Difícil, mas é importante o senhor trazer tantos dados que nos ajudam a entender as dimensões, as diferentes dimensões desse conflito. Muito obrigada pela sua entrevista. O professor do Departamento de Ciência Política da URGS, Fabiano Pelin Mialnichuk. Uma boa noite, professor. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, boa noite. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo para esta sexta-feira. E a exposição no Teatro São Pedro, em homenagem aos 100 anos de nascimento de Dona Eva Sofer. Em Porto Alegre, uma noite de inverno de céu limpo. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura em declínio, na casa dos 13 graus. E aí E aí E aí E aí E aí Estamos de volta com o Redação TVE. E esse frio todo que a gente está sentindo deve continuar nessa sexta-feira e a instabilidade também retorna ao Estado. Vamos ver como fica o tempo no último dia de junho. Um dia de tempo firme na maior parte do território gaúcho, com o céu encoberto e algumas aberturas de sol. Podem ocorrer pancadas de chuva rápidas e isoladas no noroeste do Estado e ao longo da divisa com Santa Catarina. As temperaturas seguem baixas e há chance de geadas no sul e na região da Campanha. Em Porto Alegre, mínima de 8, máxima de 19 graus. Variação de 7 a 18 graus em Uruguaiana. E em Dom Pedrito, os termômetros vão dos 5 a 17 graus. E agora a gente fala de incentivo à educação. Jovens selecionados pela Cotravipa participaram de uma capacitação gratuita em tecnologia. O curso faz parte do Jovem Tech, o programa educacional da Uniriter. E hoje teve formatura dos alunos. Familiares e amigos reunidos para celebrar a conclusão de um curso que pode abrir portas para o mercado de trabalho. Uma capacitação em tecnologia oferecida a jovens de comunidades carentes de Porto Alegre. E tudo gratuito, inclusive o transporte. A iniciativa é do programa Jovem Tech da Uniriter, em parceria com a Cotravipa, a cooperativa dos trabalhadores que prestam serviços de limpeza na capital. Nós temos o mesmo propósito, que é o propósito de oportunizar desenvolvimento socioeconômico para as pessoas. A gente traz esses jovens para dentro do campus e capacita, além de soft skills, além de relações, essa vivência no ambiente universitário, dentro da área de TI, que é uma área muito carente de bons profissionais. A gente aprendeu programação, como funcionar dentro também, computador, peças, programar, entender a linguagem do computador. Ah, eu gostei muito, 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 muito. Pode ser uma profissão no futuro? Pode, claro. Para o curso, com duração de três meses, foram selecionados 35 jovens com idades entre 15 e 25 anos, moradores da Vila Dique. Porque talvez são jovens que, diferente de muitos outros jovens, não cresceram na frente do computador e não tiveram esse contato, e se descobrem. Então, a gente tem, por exemplo, jovens que estão prontos para serem captados por alguma empresa, para fazer um estágio, inclusive para entrar na faculdade. É o caso do João Victor. Ele se identificou tanto com a área de tecnologia, que agora pensa em seguir carreira. Você te imagina programando o que no futuro? Foi uma oportunidade de ouro, né? Que tem a oportunidade de crescer, ver uma nova área, talvez ter interesse em uma faculdade, em programação, em engenharia da computação. Algo do tipo. Aluno destaque da turma, ele ganhou de presente um computador entregue pelo ex-jogador Dunga. Parceiro de diversos projetos sociais, o capitão da seleção brasileira campeã da Copa do Mundo de 94, deixou uma mensagem de incentivo aos formandos, para irem em busca de suas próprias conquistas. Todo mundo fala no mundo de hoje que falta trabalho, falta pessoas capacitadas. Então a Cotravipa e a Reiter estão dando essa capacitação para que esses meninos possam sair ali na rua, sair na vida e brigar de igual para igual. As oportunidades aparecem, né? E o mundo nos dá asas. Depende de onde a gente vai querer chegar, que altura a gente vai querer voar. E para quem quiser voar ainda mais alto, como profissional de tecnologia, o programa Jovem Tech já planeja aulas complementares de programação avançada. A ideia é que a gente tenha uma trilha 2 no próximo semestre para aprofundar, então, com as necessidades do mercado. E esse mês de junho marca os 100 anos de nascimento de Dona Eva Sofer, a grande dama do Teatro Gaúcho. Enquanto viva, ela dedicou à arte 56 dos seus 94 anos. História que está sendo contada em uma amostra dentro da programação dos 165 anos do Teatro São Pedro, espaço que coube a ela reconstruir. A infância na Alemanha, a vida em família no Brasil, a paixão pelo teatro até o último dia de vida. Tudo documentado. Nas fotografias, é possível ver quando a vida de Eva Sofer mudou completamente. Ela tinha 13 anos quando veio ao país fugindo do nazismo. Aqui, construiu uma trajetória dedicada à cultura, primeiro no Rio de Janeiro e depois em Porto Alegre. Ela fez a Proarte, que já existia, e ela levou adiante. E com a Proarte, ela trazia artistas do mundo inteiro, principalmente música e teatro. E muitos se apresentavam aqui no Teatro São Pedro. Até o dia que uma pianista estava se apresentando e caiu um pedaço do forro, quase que bateu na mão dela. Aí a minha mãe resolveu que não ia mais trazer nenhum artista aqui e o teatro fechou. E aí, algum tempo depois, o secretário de Cultura, que era o Paulo Amorim, convidou a minha mãe para fazer a restauração. Foi em 1975 que Dona Eva assumiu a restauração do teatro. Uma obra que durou quase 10 anos, entre a arrecadação de recursos e a reconstrução. Em junho de 1984, finalmente estava tudo pronto, mas esse lugar nunca mais deixou de ser central na vida dela. Ela sempre dizia que aqui era a segunda casa dela e a gente gostava muito de saber isso, né? Porque, inclusive, depois, quando ela ficou viúva, ela realmente, ela tinha a vida preenchida, né? As fotografias estão expostas no primeiro andar do Teatro São Pedro até o próximo sábado. Depois serão levadas para o multipalco. Elas foram selecionadas pela Renata, que é filha de Eva e, portanto, tinha acesso aos álbuns de família. Também foi usado o acervo do teatro, que está digitalizado. Esse acervo são milhares de fotos, então, após a seleção da curadora, né, da Renata Rubim, nós ficamos com esse quebra-cabeça de como montar todas essas fotos, como agrupá-las. A partir disso, a gente pegou referências do teatro, como vocês podem ver, os lustres, né, estampam os painéis. E, a partir de uma ilustração de um lustre, a gente criou essas estampas para fazerem parte do desenho da exposição mesmo, né, que acompanhassem as fotos. Sobre os 100 anos de Dona Eva, Renata diz que sente saudade. Mas o que marca a data é ver o multipalco em funcionamento, com as obras quase concluídas. A mãe dedicou os últimos anos da sua vida à campanha de arrecadação de fundos para a construção do complexo cultural, que fica ao lado do teatro. Perceber que, depois de cinco anos, as coisas que ela tanto sonhou agora foram feitas, né, o multipalco foi inaugurado, era o grande sonho da vida dela, mas, ao mesmo tempo, me dá muita pena de que ela não viu isso pronto, porque ela tinha, ela lutou demais por isso. Ela tinha pesadelos, assim, de pensar, será que alguém vai conseguir terminar? Será que vai, um dia isso vai acontecer? Eu vejo como, que bom, né, que ela deve estar feliz lá onde ela está. Que maravilha, né, de legado. E a gente encerra o Redação TVE, estendendo esse convite de toda uma vida da Dona Eva para você prestigiar o Teatro São Pedro. A gente te deixa com um trecho de apresentação da orquestra neste espaço tão precioso da nossa cultura. Nós voltamos amanhã, às seis e meia da noite. Na sequência, vem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você e se cuide. 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 Tchau, tchau.